O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido em Brasília pelo presidente Jair Bolsonaro. No encontro pontuaram as relações bilaterais, nomeadamente as questões económicas e os interesses das comunidades brasileiras em Portugal e portuguesa no Brasil, assim como as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, que se assinalam em 2022.